E aí, tudo é boa! Olha como o sertão está! Vamos para o sertão! Vamos ver como é que está aqui essa estradinha vicinal, ela chega até o povoado Gavião aqui no Recife de Graco Cardoso, não sei se dá para passar ali na frente porque virou uma verdadeira barragem, olha! Eita, quanta água! Muita água! Muita chuva, as estradas, assim olha, cheia d'água, isso é alegria para a gente, né? Alegria para nós, nordestinos! Eita, vamos lá, vamos lá! Está o carrinho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vê só, né? Olha, rapaz! Apertar um pouquinho é capaz de ficar, hein? Tá muito alto Tá um pouco tremido o vídeo, já peço desculpas Porque a estrada é muita pedra E o suporte aqui não é dos melhores, né? Opa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Dá uma pausa aqui Mais água, mais água Mais poças d'água Eita! Grandeza E água Estamos no distrito de Graca, do Sergipe Aqui a Vaginha De dar acesso Ao povoado de avião Povoado de avião que Todos os anos Todos promovem Uma das maiores festas religiosas Do estado Né? Mês de Fevereiro Aqui uma das maiores festas O estado de Sergipe é aqui Voado de avião Você vai aqui comigo de carona Você vai aqui comigo de carona Um pouquinho dessa viagem aqui Temos os verdes Os verdes do nordeste Os verdes do nordeste O nordeste também Eita, quanta riqueza É quando chove o nordeste Tremendo um pouco mais Tremendo um pouco mais Mais água Mais barragem da água Eita Aqui as terras já não estão aguentando mais E começam a Aparecer Minadouros nascentes em tudo quanto é canto Entrando aqui agora e pensando assim Meu querido Minha querida que me assiste Eu trabalho com divulgação Já tenho mostrado muita coisa aqui no meu canal Trabalho com divulgação De carro de som Mas Eu fui criado Na roça Criado Tomando conta De gado De cavalo Essas coisas Eu sou roceiro nato E vou contar um negócio pra você Quando A gente É criado na roça É criado no campo Você pode até sair dele Mas nunca jamais Ele sai de você E um dia você volta Isso mesmo Um dia você volta Porque Tá dentro da gente Né? Tá dentro da gente É como se fosse uma cultura nossa Que a gente não larga De jeito nenhum Morador No campo É E aí De todos os sonhos Em que eu já tive De todas as As coisas que eu sonhei De certa forma Alcancei Consegui Uma delas é Voltar a morar no campo É um sonho Um sonho que eu Espero que Torne-se realidade Logo logo Porque Já vivo na Cidade Ela Proporciona Coisas boas Mas A gente Fica com aquela saudade Né? No campo Saudade da roça Saudade da Tranquilidade Saudade Saudade Dos pássaros Enfim Saudade de coisas boas Porque Já dizia o Boeta A gente só sente saudade De coisas boas Não é verdade? Pode sentir saudade de coisa boa Saudade de coisa boa Pra entrar aqui Mais uma Estradinha Um sinal Olha Essa daqui Um pouquinho mais apertada A gente vai entrar aqui Ei, isso é campo Isso é roça Há uma dificuldade Na época da chuva De Drilar esses caminhos Né? Mas no verão volta tudo ao normal Quando enxuga as terras Melhora um pouco Mas no começo Da chuva A gente sente um pouquinho Dificuldade até chegar Nos locais Mas Jamais Né? O O nordestino Vai dizer Que ele não quer que chuva Na verdade Ele sempre almeja Sempre Deseja a chuva Vai molhar As plantações Finalzinho de tarde Dia 17 De junho Aqui No Sergipe Aqui No Brasil No Grato Cardoso É isso aí Vai ser um pouquinho do Nordeste Para você Ou das estradas Como estão aqui No nosso Nordeste Todo cheio de água Cheio de lama E eu quero Agradecer a você que me assiste Curta, compartilhe Que Deus abençoe a todos E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau